O Centro de Saúde de Aileu resistiu o número elevado de diarreia e doenças respiratórias. O Posto de Saúde de Aileu Vila resistiu o número significativo de diarreia e doenças respiratórias. Resistam-se ainda doentes com doenças de pele. O responsável do estabelecimento apela à população que aproxima centros de saúde para que possam receber os cuidados médicos. No entanto, a situação da Covid não condiciona o funcionamento normal do Posto de Saúde. As consultas ainda se mantêm. Aileu está atualmente com 18 casos positivos da Covid-19, com 3 novos casos reportados nas últimas 24 horas. Tomé Fernandes, na reportagem.